Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dacoleco e hoje estou aqui no Hollow Knight porque eu vou continuar o desafio de derrotar todos os bosses sem usar o ferrão. Mas antes, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, deixar nos comentários sugestões e ideias de vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Então vamos lá. Já equipei aqui os amuletos. E agora vamos lá para o Tirano das Almas. Esse boss aqui vai ser um pouquinho difícil. Aqui eu poderia usar o dash, né? Nossa, já levei 2 de dano, não deu muito certo. Aqui é só pular mesmo. Usar o dash e pular, na verdade, né? É um boss bem chato de ficar acertando porque ele fica no alto, então é bem chato. E aqui eu esqueci de colocar a canção da CC Lanza, né? Eu equipei o amuleto errado e acabei equipando o Mestre da Esquiva no lugar da canção da CC Lanza. Se eu perder aqui eu vou arrumar, então. Só se eu perder, se eu conseguir passar, vou deixar assim mesmo. Aqui vai ser bem chato porque eu vou estar causando pouco dano. Tá, vamos lá. Opa, pera aí. É bem chato ficar acertando com o Espírito dos Sonhos. Usar o dash aqui. Dar a volta também. Não, não precisou. Criança Green tá... É, mais ou menos, né? Mas a canção da CC Lanza também não iria ajudar muito porque o boss fica muito tempo no ar. Fica muito tempo na parte de cima. Então elas quase não iriam acertar. Mestre da Esquiva também não ajuda em nada. Porque é um amuleto que eu vou precisar muito do... Do manto sombrio ou não, do dash normal. Tá tudo tranquilo até agora. Só tomar cuidado mesmo. Vamos lá. Nesse vídeo eu só vou... É... Derrotar esse boss mesmo. A partir de agora os bosses vão ficar mais difíceis. Então vai ficar só um vídeo pra cada boss. Depois desse aqui eu acho que eu vou derrotar o... A 100 olhos. Ou o Marcote. Não sei qual ainda. Tem o Marmout também. O Marmout vai ser bem complicadinho, eu acho. Ou talvez não. É, acho que o Marmout dá pra derrotar ele. Mas vai ser bem chato. Porque com o ferrão fica muito mais fácil. Nesse ataque dele aqui é só usar o manto sombrio mesmo. Aí aqui eu levei mais dano. Só com duas máscaras de vida. Aí também... Também tá faltando o defensor branco pra eu derrotar, né? Ah, pronto. Já foi aqui o... A primeira fase na verdade, né? Que é a segunda ainda. Uh, eu levei dano. Só levar... Tomar cuidado pra não levar mais dano. Dá tudo certo. Opa, peraí. Calma. Tá. Consegui causar um dano. Agora é só esperar ele aparecer aqui de novo. Eu não vou atacar ele lá em cima porque... Com o mestre das almas já é difícil. Com o tirano das almas ainda mais. Não sei nem se dá, na verdade, com o tirano das almas. É, consegui derrotar aqui. Tirando das almas. Sem usar o ferrão. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Se você já tem gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Deixar nos comentários. De sugestões e dez vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Então, tchau e até a próxima.